Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui então no laboratório de criação da Bandog, aqui é o meu escritório. Vou mostrar pra vocês aqui o produto novo que chegou. A gente até agora só tinha a versão final. Estamos aqui com eles, alguns coletes de treinamento. São bem legais pessoal. Resolvi fazer um vídeo pra mostrar a funcionalidade deles um pouquinho melhor pra quem tiver interesse. Então como é que a gente fez esse colete aqui? A ideia é que ele tivesse um estilo que a gente acredita pra Bandog. Um estilo mais casual, de rua, uma cultura mais urbana, né? Moderna. O que eu gosto, acho que os coletes que tem no mercado aí são muito bons. Mas eu sentia muita falta de um que, pô, sabe, tu usasse que nem uma roupa, tu pudesse andar por aí e sem problema nenhum de parecer uma pessoa meio uniformizada, vamos dizer assim, ou sei lá, que fosse pescar, não sei. Eu não gostava, não gosto muito do estilo que eu via. Então eu fiz uma roupa mais casual, né? Tá aqui, como vocês podem ver, ó. Ele é uma jaqueta sem manga e um capuz, né? Ele é razoavelmente impermeável, sem manga, então ele ventila bem. É uma camada de tecido, então não esquenta muito, mas também no inverno eu usei ele em alguns dias frios. Você consegue manter o tronco bem legal, assim, em termos de aquecimento, né? Ele tem esses detalhes aqui nas cores da Bandog, né? O nosso emblema bordado aqui, bem legal. É um detalhe bem bacana aqui. Esse aqui ainda tá amassado, que veio da fábrica, né? Bem interessante, ele tem o site, né? Bandog Handcrafted Canine Gear Training Team e o site embaixo, né? Esse aqui é pro nosso time de treinadores. Então, tem os bolsos aqui, ó. Bolso bem legal, bolso com zíper, detalhe laranja também. O bolso é bem grande, eu vou botar ele aqui pra vocês verem. Tem a regulagem embaixo pra cintura e os bolsos de trás extremamente necessários pra um adestramento, né? Vou vestir ele aqui agora. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera. Basicamente um colete urbano mesmo, como eu falei, ó. Esse aqui é o tamanho G. Eu tenho 1,70 e 67 kg. Ele serve até em pessoas com 1,85 e 80, 90 kg. Ele é bem amplo, o uso dele. Pra pessoas menores que eu também funciona legal. A gente tem um modelo extra G, que de fato é pra quem tem o tronco aqui maior, entendeu? Com as costas bem largas e tal. Essa abertura aqui, ela é mais ampla. Então, tá aqui o colete, né? Dia de vento, chuva, eu boto aqui o capuz, fica bem show. Os bancos, os bolsos que eu falei pra vocês, ó. Esses bolsos laterais aqui, igual um casaco, tranquilão aqui, ó, na rua. Você pode botar comida, brinquedo, né? Eles são pra lavar. Você tem condição de lavar ele. Rapidinho, passa um pano também, se não quiser lavar o colete inteiro. Os detalhes em laranja, como eu falei. E os bolsos de trás. Que são esses aqui, ó. Esses bolsos cabem muita coisa. Vou pegar uma coleta da Bandog, uma coleta da Bandog, pra vocês terem uma ideia do tamanho dela. Essa aqui é a coleta Ghost Jungle, né? Pra quem já aproveitando aqui pra mostrar. E olha aqui. Você bota ela aqui e fechou, ó. Tá lá dentro. Cabe outra aqui. Entendeu? Então, você tá trabalhando com o cachorrinho lá, tal. Pum, comida. Toma. Comida, prêmio. Ah, o brinquedo? Pau, toma aqui. Ah, o outro brinquedo? Toma. Entendeu? É bem dinâmico o trabalho dele. Ah, então é isso. E também, se você quiser usar ele, né? Pra fazer outras atividades, ele é bem legal. Tanto pra passeio, quanto pra adestradora. E outro detalhe dele é o bolso aqui em cima do emblema. Né? Pra você botar objetos, que nem um óculos escuro aqui. Chave do carro, carteira, dinheiro, cartão. Fica a Soul de Bottas, que aqui protegidinho. Embaixo fica o material de trabalho. E outro detalhe dele é o bolso.